Eu volto trazendo mais comprinhas e falando o preço de tudo pra vocês, tá? Quem falou que eu não ia aparecer nos vídeos? Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja E hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que nós já fizemos aqui em Londres E esse vídeo vai ter uma continuação, provavelmente vou estar contra a roupa Porque daí eu vou mostrando, conforme os lugares que a gente for passando E se a gente comprar mais alguma coisa, o que a gente comprar E aí vai estar tudo nesse vídeo só, tá? Dessa viagem aqui por Portugal e Inglaterra Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir, compartilhar com seus amigos E seguir a gente nas redes sociais Lá em Porto a gente comprou esse massageadorzinho aqui Que ele tem um stick, então você pode se auto-massagear Foi 1,50 euros, tá? Eu já vim nessa viagem planejada pra comprar uma mochilinha Ela tem uma alça aqui, ela é toda de couro, tá? Aqui eles, quando tá na etiqueta real leather, é porque é couro mesmo Quando não tá, é porque é um material poliuretano Alguma outra coisa imitando couro Ou que é um outro material mesmo, nylon, alguma coisa assim Então a alça dela tem a parte de trás com esse reforço em nylon O que dá uma reforçada boa na alça, né? Tem um bolso aqui Os bolsos são bons porque eles têm uma abertura grande E eles são fundos também, né? Ele vai até aqui, ó Então ele tem essa profundidade toda Tem alcinha pra segurar com a mão, né? O que eu acho muito bom, algumas mochilas não têm essa alça e ele atrapalha muito E aí tem um bolso grande Nesse bolso grande Minhas coisas já estão aqui dentro, tá? Nesse bolso grande Tem um bolso pequeno Pra... Sem zíper Que daí eu coloquei o óculos de sol aqui Tem um outro bolso com zíper Que eu coloquei minha carteira aqui Ele também é bem fundo E ela tem essa profundidade e ela vai largando no fundo aqui, ó Então dá pra colocar bastante coisa Aqui tem minha necessaire Tem uma blusinha extra que eu tô levando Aí na frente tem mais um bolso Que daí também vai até o fundo Eu coloquei aqui um gorro E tem esse outro bolso aqui Que ele tem toda essa largura aqui, tá? E aqui tá o cartão do metrô Moeda, hidratante, de mão, essas coisas A única coisa que eu achei ruim nessa mochila É o fato de só ter um puxador de zíper Em cada bolso Eu gosto quando tem dois Porque daí eu posso deixar no meio Ou deixar pra cá Às vezes eu não quero abrir tudo E ela tem uma abertura bem larga Então, por exemplo, só queria abrir aqui Mas aí eu tenho que abrir toda ela pra reabrir Então É isso Essa foi a mochila, né? Que eu comprei Ela custou 35 libras, tá? A marca dela Não vou saber falar É... 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 Eu acho Eu acho que é é... É... Da Inate QMX ainda Eu comprei Uma escova de cabelo Que ela é vazada aqui atrás E aqui na frente também Pra secar o cabelo sem esticar Então Você coloca o secador aqui Encosta o secador aqui E vai Passando ele a sequear em uma jada E ela é bem macia mesmo Eu tenho uma que é bem parecida Que eu trouxe Mas essa daqui é um pouco melhor Realmente Ela foi 7 libras Né? Aí comprei também Um guarda-chuva Como aqui chove muito Então eles tem muito Modelo de guarda-chuva E lá na TQMX tem bastante Guarda-chuva Bem mais barato Aí eu comprei um dessa marca Spirit Que ele é Automático Olha Tinha uns outros lá Tinha um que era super leve Que era bem bonitinho Mas ele não era automático Ele parecia ser mais fraco E ele era mais caro que esse Esse daqui custou 7 ou 8 libras Uma coisa assim Eu sei que os dois A escova e o guarda-chuva Deu 15 Então é só Aperta aqui Ele abre E aí depois pra fechar Aperta de novo E aí pra conseguir abrir de novo Você tem que Voltar ele fechado Tá? E aí Esse é o guarda-chuva Ele fica bem pequenininho Cabe na bolsa Comprei um kit de De pincel de maquiagem Que veio com uma esponjinha E dois pincéis Comprei Também Um óculos de sol Polaroide De acetato Super leve Não é muito escuro Bom pra usar Num dia nublado E eu gosto do verde Esse verde eu gosto bastante E aqui atrás Ele é bom Porque você pode Fechar e guardar Assim já Sem ter que Passar o lencinho Porque a Perninha dele Não encosta na lente Tá vendo? E uma capa de chuva Que a gente comprou Pra dar de presente Pra nossa sobrinha É um pouco maior Do que o tamanho Que ela tá usando agora Mas Daí é bom Que ela usa Um pouco mais De tempo Assim Custou De 25 Que é o preço normal Por 10 libras Lá na TK Max Tem bastante coisa Só que você tem Que ter muita paciência E Saber focar Realmente No que você quer Pra não comprar Alguma coisa Que você jamais Compraria Se tivesse no preço Normal Ou se você Não se importasse Com o preço E acaba comprando Só porque tá barato Tem umas coisas Muito diferentes De cor De modelo De formato E que a gente vê Que as pessoas Acabam comprando Porque é da marca Famosa E tá barato Então Tem que tomar cuidado Com isso Porque as vezes A moda de um lugar Não é realmente A moda que você usa E aqui como é mais frio Sempre vai ter mais Itens de inverno Que a gente pouco usa No Brasil Então tem que tomar cuidado Com isso Bom, aí foi na Único Que eu queria comprar Uma calça Hitchtech nova Pra mim E aí descobri Que quando chega Na primavera E no verão Eles tiram A coleção Do Hitchtech E só colocam De novo No outono Então não tinha Nada Dessa Dessa coleção Da Único Que é uma coleção Permanente deles Mas aí achei Uma camisetinha Com vários coelhinhos Que tem umas cores Que eu gosto Que é cinza Eu gosto bastante Tem um rosinha Assim Não gosto tanto de rosinha Mas misturado com cinza Ficou bom E ela foi R$2,90 De R$15 De R$12,90 Ela saiu Por R$2,90 A gente foi Numa farmácia Que tem aqui Que é como se fosse Uma rede de farmácias Igual a gente tem No Brasil A Drogaria São Paulo No Rio de Janeiro Tem Pacheco Enfim Essas redes de farmácia Que tem Aqui tem uma Que chama Boots Os slides Tem umas promoções Assim Se levar Dois itens Da mesma marca O terceiro Sai de graça Ou se levar Dois itens Da mesma marca O mais barato Sai com metade Do preço Daí a gente Comprou Cotonete Que o William Usa bastante Cotonete Essas caixinhas Com 200 cotonetes Saíram 80 centavos De libra E levando Duas Levando três Pagava duas Então A gente pagou Só duas E tá levando três E ele E ele já é De De papel Ele já é Aquele ecológico Já Que é Que a haste Não é de plástico Ela é de papel Aí comprei Um pack De lenço Demaquilante Da Simple Pra Remover maquiagem A prova d'água Eu comprei O alicate Aqui Né Eu já tava Precisando Comprar um alicate Novo Então aproveitei E comprei aqui E aí Comprando Da mesma marca O alicate Que era o item Mais barato Saiu com metade Do preço E esse Kitzinho aqui Com lixa Empurrador É um pincelzinho Parece de maquiagem Mas é pra Tipo Limpar a unha Sabe Cortador de unha Tesourinha Saiu por Dez libras E a gente foi Na Primark Comprar Roupinhas Pra Nossa sobrinha E aí a gente Comprou umas Coisinhas pra ela E tal Compramos um Óculos de sol Pra ela Uma libra e cinquenta As camisetinhas Aí a gente já Comprou também De tamanho Que ela tá usando agora E do tamanho Que ela vai Tipo Mais um Número acima Pra ela Aí aproveitando As camisetinhas Foram Um e trinta Compramos Esse joguinho De bermuda Foi Três e cinquenta Três e cinquenta Daí vem Duas bermudinhas Vestido Também A gente Comprou Foi Dois e cinquenta Vestidinho Pra comprar roupa De criança É muito bom Porque é bem baratinho Então Como criança Perde roupa Rápido Vale a pena Ó Pacotinho Com sete calcinhas Três e cinquenta E tinha uma Fantasia lá De unicórnio Que tava Duas libras Aí a gente Comprou Aí vem Uma tiarinha Vem a tiarinha Vem uma sainha Aqui a sainha Tá virada Vem a sainha E vem A Asinha Pra ela pôr No ombro Aqui Ela coloca aqui Coloca no bracinho Aqui E fica pra trás Aí eu dei Uma amassadinha Pra cima Pra guardar na mala Mas isso aqui Depois Essa asinha Aqui a gente Abaixa Deixa eu botar A purpurinha Pra todo lado Aqui Oi pessoal Voltei Pra mostrar Mais uma compra Que eu fiz Aqui em Londres E acabei comprando Mais uma bota Dessa loja Aqui John's Bootmakers Bootmakers Acho que ela era Cento e setenta Daí Ela saiu Por Tava Por oitenta e cinco E aí De oitenta e cinco Eles estavam dando Mais de vinte por cento Nas botas Né E aí Ela saiu Por sessenta e oito Libras Tá E o interessante Dela Ah Mas é o mesmo Preciso no Brasil Mas essa aqui Essa aqui Ela tem Uma coisa a mais Porque ela é Inteira Forrada de lã Toda Então até Aqui dentro Tudo Por cima E a sola E a sola Toda ela Né Aqui a palmilha E tal E aqui em cima Ela é de couro Né E aqui Ela é um couro mais mole Aqui nessa parte E o solado dela É emborrachado Né E é insulada E é insulada Também Então Dá pra andar na chuva Não entrar água Aqui Essa parte é toda Vedada Né E Dá pra andar Até um pouco Tipo Nevando Assim Não enfiar o pé Na neve Mas Andar por cima Da neve E ela falou Assim O que a gente faz Aqui É impermeabilizar Os sapatos Compra um Spray Impermeabilizante Que ele é transparente Você pode espirrar Na bota toda E essa Impermeabilização Dura até Três meses Então Essa foi a compra De hoje Achei bem boa E ela é muito confortável Assim A que eu trouxe Também é super confortável Mas a que eu trouxe É marrom E aí eu Comprei essa preta aqui Pra completar o look Voltei Com mais comprinhas Continuando O nosso vídeo De comprinhas Hoje é outro dia Vocês estão me vendo Com outra roupa A gente acabou de chegar Hoje é o nosso último dia Aqui em Londres Né E E a gente Acabou passando Mais uma vez Na TK Max E comprou mais Umas coisinhas Porque a gente Achou uma loja Que tinha Bastante coisa boa E tal Então Aproveitei Né Vou mostrar pra vocês E vou falando Do preço Tá Comprei esse tênis Aqui Puma Ele é O Soft Foam Plus Tá Mais Tem um sistema De optimal Conforto Que é Esse aqui E tal Tem uma palmilha Bem de gel E a sola dele Também é bem macia Custou 35 libras O meu número Aqui Em Longo Aqui na Inglaterra É entre o 4,5 E o 5 No Brasil É 5,6 Tá 35,36 Então E na Europa O meu número É 37,38 Então o meu número Meu tamanho de pé Ele é na metade Assim Então as vezes Tem sapato Que eu uso 36 Tem outros Que eu uso 35 Então tênis Geralmente eu uso 36 Então esse Peguei o 5 E ficou bom Tá Comprei uma blusinha Experimentei 11 blusas Consegui pegar uma Que ficou boa Essa blusinha aqui Ela tem uma estampa Parece que aquela estampa Toelle de Ju De Ju E essa Como é que fala Aí aqui ela amarra Tem um lacinho aqui Fica bem bonitinho Bem romantiquinha Essa blusa foi Se eu não me engano 13 É porque ele tirou o preço Daqui dela Se eu não me engano Ela foi ou 13 Ou foi 17 Libras Tá Uma coisa assim Comprei um cinto Esse cinto aqui Preto Básico E tal Ele é da dona Karen Foi 10 libras Mas eu não sei se é couro não Não acho que seja couro não Tá E ele tem uma espessura boa E ele tem uma espessura boa aqui Porque os que eu tenho São mais finos E eu não estou gostando De usar agora Então E a fivela é bem discretinha Também Comprei mais dois óculos Mais um óculos de sol Que eu queria comprar realmente Um modelo meio aviador Assim Daí eu comprei esse Ele é da Hockewear Foi 13 libras Tá Comprei uma armação De grau Porque eu operei O óculos Eu operei o grau Mas começou a voltar E ainda não tá Não aumentou ainda Eu tenho uma armação Que eu uso Provavelmente eu não vou trocar Esse ano Mas quando eu for trocar Eu já pensei assim Ah vou levar uma armação Que fique boa Que daí eu já Quando eu for trocar Eu já mando fazer já Aí comprei essa armação aqui Ela é Max & Co Foi 11 libras Achei bem bom E é acetato mesmo E ela tem um formato Que é Que tipo O custo da lente Não é tão caro É o preço mais barato Comprei uma buchinha De celulose Pra tomar banho De corpo Duas libras Uma caixinha de macarrons Com quatro macarrons E foi Duas libras também Um spray Impermeabilizante Pra Camursa Couro E Nobuki Ele é transparente Custou quatro libras Isso aqui foi muito barato Porque No lugar onde eu comprei A bota que eu mostrei antes Eles tinham lá esse De outra marca Lá deles Própria Tava dez libras Então esse aqui Foi bem barato E eu comprei Esses fechinhos De Pra amarrar as coisas Saco Sabe Daí ele é um gatinho Uma carinha de gatinho Aí você pega Aqui o silicone Passa pela boquinha dele E puxa aqui Aí tipo Tá as coisas que você quer Aprender O saco Não sei o que Ou fios Também E aí você puxa Aqui ele fica A linguinha do gato Achei bem bonitinho Custou Três libras Então ele tem Essas opções Aqui de De uso Aí vem Três também Tipo uma libra cada um Agora é minha vez Dando continuidade As nossas comprinhas Eu Não ia comprar nada Nessa loja Que a Patrícia passou E de fato Eu já Não tinha nada No carrinho Ela foi Fazer as As trocas Das roupas Lá pra Pra ver se servir E tudo mais Se tava no gosto dela E daí eu fiquei Numa parte Onde tinha A sessão das crianças Aí eu fiquei passando Só pra dar uma olhada Assim Aí eu vi Uma jaqueta Uma capa de chuva Pra criança De 14 anos Aí eu comecei A medir o braço Falei caramba Parecido com o meu E tudo Aí deu certo Aí eu encontrei Essa capa de chuva Aqui por 14 libras Da Kik Silver Que serviu em mim Ficou Super bacana Deixa ele só Pra vocês verem Aí o capuz Tá pra dentro Aqui Aí ó Uma Uma blusinha aí De um menino De 14 anos Por 14 libras Uma outra coisa Que também a gente Faz bastante E valeu super a pena Que eu já Eu tenho alguns equipamentos Desse tipo Lá no Brasil Eu paguei um pouco caro Acima de 50 reais Teve até que eu comprei Um rolo E foi 150 reais Na Decathlon Mas eu achei Essa esfera aqui Essa bola De liberação Miofacial O que que é isso? É uma automassagem No corpo Então dá pra você Usar ela em várias partes Do corpo Nas costas Na perna No pé Como eu corro Faço ciclismo Patrícia também Vai pra academia Então aquelas dores Musculares Ajuda bastante Fazer isso daqui É como se fosse Uma fisioterapia Então essa esfera Foi 6 libras Lá no Brasil Eu já vi Não vi dessa Igual essa Aqui desse tamanho Eu tenho uma Um pouco menor Que eu paguei Por volta de 35 reais A 40 reais Essa bolinha Também Ela é mais Maciça Serve pra também Fazer liberação Miofacial Ela veio junto Com esse Foi um kit Na verdade Foram os dois Aí foi 4 libras Os dois Então essas foram As minhas comprinhas De hoje E as últimas Daqui de Londres Provavelmente A gente conseguiu Pegar também O Tax Free Pra pegar a nota Pra fazer o Tax Free Um detalhe Sobre o Tax Free Agora aqui Na Europa É que se você For Escolher Receber Em dinheiro Eles estão Cobrando uma taxa Sobre o Valor das notas Sobre o valor Que você vai Ter de devolução E De verdade Aqui em Londres Que eu não sabia Tem um valor mínimo Pra você Conseguir o Tax Free Tax Refund Mas cada loja Pode estipular Um mínimo De compra Para poder emitir O Formulário De Tax Free Olá Voltei Tem mais Umas comprinhas Que a gente fez A gente já está No último dia Da viagem A gente fez Umas comprinhas Aqui em Lisboa E vou mostrar Pra vocês Eu sempre gosto De levar alguma coisa De limpeza Que eu sou A neurótica Da limpeza E aí eu comprei Umas pastilhas Pra limpar O tambor Da máquina De lavar roupa Que aqui Eles tem vários tipos E tal Tem líquido Tem pastilha Daí eu comprei Pastilha Porque é mais fácil De levar Não tem perigo De vazar na mala Aí vem 15 pastilhas Aqui Que dá pra 15 Lavagens Né E custou 5 euros Tá A gente foi lá No Eu Corte Inglês E eles estão Com uma promoção Com quem tem O cartão Elo Até o final do mês De abril e maio Eu acho E aí É só apresentar O cartão E eles dão Uma lembrancinha Que é um Um azulejo E um voucherzinho Pra Ou você experimentar Uma taça de vinho Do Porto Ou um café E um pastel de nata Daí a gente Aproveitou Essa promoção E não precisa Comprar nada É só apresentar O cartão Lá no centro De atenção ao turista Daí Então fiquem de olho No cartão De vocês Quando vocês forem Viajar Porque as vezes Eles tem promoções Nos países Também Tá Nos outros países Daí Aqui no De Lisboa Eles deram Esse Azulejinho Aqui Pintado a mão Daí Eu vou Comprar Um Negocinho De pendurar E vou Colar aqui atrás E vou pendurar Na parede Lá no Eu corte Inglês Aproveitem Essa loja Quando vocês Forem viajar Pela Espanha E aqui em Portugal Que ela tem Nos dois países Eles tem Um cartão Que você faz E Tudo que você Compra lá Em algumas Na maioria Dos setores Tem alguns setores Que não Que não Funcionam Tudo Olha A promoção Do Elo Era essa Tá vendo E ainda Tinha desconto Em restaurante Também Bom Daí Fora isso Essa promoção Temporária Eles tem Permanente Um cartãozinho Que eles fazem De 10% Que você Acumula Do valor De todas as compras Que você fizer E depois Você pode Usando Na próxima Compra Esse valor Em outra compra Por exemplo Vou explicar Eu fui E comprei Esse kit Da Shiseido Que vem Esse creme Essa necessaire Com essas amostras E fiz E fiz E fiz Essa compra Esse kit Custou 91 Euros Daí Eu passei A compra Paguei Apresentei o cartãozinho De turista E aí Nesse cartão Nesse cartão de turista Eu acumulei 9,10 euros Que foi 10% Do valor Dessa compra E aí Com esse valor De 9,10 euros Eu comprei Esse imã De geladeira Lá mesmo Dentro da loja Que custou 1,70 Uma camisetinha Branca Que custou 6 euros Ainda comprei Mais Duas camisetinhas Que eu vou dar De presente E essa Que eu vou dar De presente E essas duas Estavam numa promoção Que saia 2 por 12 Só que Como eu já tinha Feito outras compras Então Parte desse valor Eu paguei Com o crédito Que eu tinha Dos 10% Da primeira compra Então você vai A primeira compra Você não Não desconta nada Você não vai ter Nenhum abatimento Você vai ir acumulando E daí Todas as compras Você vai acumulando Entendeu? E aí tem isso Então dá pra aproveitar Bastante coisa O preço deles É praticamente igual Das outras lojas Exceto por essas coisas De De cosmético Tem uma loja Que eu vou falar agora Que ela tem Uns preços melhores Porque às vezes Eles fazem promoção Então Se calhados Você estiver aqui Quando eles estiverem Fazendo promoção Então vale a pena ir lá Essa loja aqui Que é uma Perfumaria Chama Douglas E aí Eles estavam com uma promoção Também da Chiseido Eu uso muita coisa Da Chiseido Depois que eu fiz 38 40 Depois que eu fiz 40 anos Mais especificamente Eu comecei a trocar Meus cosméticos Mais usando As coisas da Chiseido Que são coisas que Se deram melhor Com a minha pele Então eu tenho Menos acne A Estabilidade Da oleosidade Da minha pele Ficou bem melhor E tal E também muda A questão hormonal E eu acho que eles Têm uma textura Muito boa Que rende muito Tipo Um vidro De De creme Pra mim Dura Pra quase Oito meses Então vale muito a pena O custo benefício deles E eu compro também no Brasil Além de comprar Quando eu viajo Também compro no Brasil Porque quando tá perto Da data que eles Estabelecem no Brasil De validade Eles põem tipo 50, 70% De desconto Só que Fora do Brasil Essa data de validade Ela só inicia Quando você Abre o produto Então Quando você abre o produto Ele tem de 12 a 24 meses De validade Então Eu não me preocupo De comprar Quando tá perto De essa data lá Porque eu sei Que é só Quando eu abrir Que ele vai começar A se deteriorar Né Esse processo De vencimento Lá na Douglas Eu comprei Eu tinha que Pra ganhar Essa necessaire aqui Com amostras Essa daqui Vocês não vão ver A imagem Então eu vou abrir Pra mostrar O que que tem dentro Então vem essa necessaire E aí veio Esse Sabonetinho Aqui deles Que é uma espuma De limpeza Que é maravilhoso Quem já usou Sabe Que é É maravilhoso Ela faz Você bota Tipo Você só suja o dedo Assim Espalha Ele faz Ele faz Ele faz Muita espuma Ele fica Como se fosse Um creminho De barbear Assim É maravilhoso É muito bom É super delicado Pra pé Quem tem pele sensível Quem tem rosacea Essas coisas assim É muito delicado É ótimo E um Um frasco Desse Pra mim Dura quase um ano Porque você usa Muito pouco mesmo Então Primeiro eu uso Lenço demaquilante Depois eu lavo Então é bem pouquinho Mesmo que usa Dura muito Vale a pena Então Veio esse de amostra Que Já Eu considero Que é um tamanho Inteiro Sem ser amostra Veio uma amostra De perfume Dessas pequenininhas Né Que eu gosto De guardar Pra usar na viagem Em vez de trazer O vidro grande Eu trago Só as amostrinhas E veio Um Ultimune Pro rosto Que tem o De olhos Também Veio esse aqui Eu já usei ele Veio uma amostrinha Bem pequenininha Tá vendo 5ml 5ml Dá pra Dá pra usar Uns 10 dias Tá Se eu uso Uma vez só À noite Então não dá Mas Eu não Eu acho Que pelo preço Dele Se vocês forem Se vocês forem Comprar Eu acho Que tem outros Produtos Da Shiseido Que tem um preço Menor Ou igual Que são melhores Eu não gostei Muito dessa linha Da Ultimune Não Tô sendo bem Sincera E veio um Batonzinho Que é bem Pequenininho É bem amostra Uma bala Bem pequena Vermelho Que é quase É parecido Com esse que eu tô Mas esse não é Não é esse aqui não Esse aqui é um Da MAC Chama Chili Bom Então veio isso De amostra Eu sempre procuro Quando vou comprar Produto Que é caro Assim Comprar Os que vem Com amostra Bom Aí o que eu tinha Que comprar Eu tinha que comprar Dois produtos Pra ganhar Isso aqui Daí eu comprei Uma máscara Deles Que é essa daqui E ela É rosa Dessa cor Mesmo Da caixa E ela É cintilante E aí ela seca E depois você puxa Assim Gira um Plastiquinho Assim Sabe É muito boa Pra quem tem Pele oleosa Ela dá uma Equilibrada Bem boa Essa Eu comprei Outra máscara Mas ela é uma Máscara Que eu já usei Eu tinha Ela tinha Nessa mesma Fórmula Da ebook Ela é como Se fosse uma Geleinha Transparentezinha E é muito Refrescante Mas eu usei Ela já Já tô usando Uns seis meses Eu usei ela Como hidratante Mesmo De noite Depois que eu passo Creme de olhos E tal Não sei o que A loção Eu uso Como hidratante E deixo Não tiro Então Ela De manhã Quando você acorda Que você vai pôr a mão Na pele No rosto Tá muito macio Tá super macio Claro que ela Não tem nenhum Efeito Anti-rugas Que essa tem Essa daqui Já é Preenchedor Então essas Linhazinhas Aqui E tal Ela já tem Esse efeito De ir preenchendo Então foi isso Essas foram as Minhas comprinhas E daí a moça Me deu Uma amostra De perfume Da Givenchy E deu uma masculina Que eu já passei Pro William Já Essas foram as Minhas compras Provavelmente As últimas Não vou comprar Mais nada Agora o William Vai mostrar O que ele comprou Pra ele Tá Dando continuidade A nossas comprinhas Vou começar Pela amostra Que a Patrícia Havia mostrado Então foi esse Perfuminho Aqui Outra compra Que eu fiz Na verdade Eu tava Pesquisando Num certo momento Eu imaginei Que não ia comprar E daí Veio que a gente Acabou comprando Que é o O iPad Quinta geração Do iPad Mini Eu já tenho A segunda geração Por conta das Atualizações E pela função De ele poder Desenhar Então eu também Comprei a caneta Então por isso Que eu fiz essa aquisição Tô num projeto De aprender a desenhar Mexendo com animação Então eu tô Bastante motivado E acreditando Que eu vou Conseguir aprender Isso daí Então por isso Que foi feita Essa troca A outra compra Que a gente fez Também Foi essa capinha Aliás Tá do lado errado Essa capinha Aqui pro celular Eu já tinha Uma capinha Pro meu celular Que é muito boa Só que Lá no Brasil Eu paguei cara Essa mesma marca No Brasil Também é muito cara Então aqui Pelo valor Valeu a pena Outra compra Que a gente fez Foi um óculos Da Armani Esse óculos É um óculos De grau Um óculos De grau Onde é possível Colocar Aquele modo Clip-on Ele tem um Magnético Aqui Então dá pra você trocar Ele vem com duas lentes Polarizadas E aí chegando no Brasil Eu vou Arrumar as lentes Aí pra parte de grau Valeu muito a pena Também Lá no Brasil É muito caro isso E trocando pelos pontos Lá do Elcorte inglês A gente trocou Por essa toalha De microfibra Que é bom pra academia Essas coisas Ocorro e tudo mais Então Uma aquisição interessante Então é isso Nossas comprinhas Eu acho que as últimas Foram essas Se você não é inscrito No canal Não deixe de se inscrever Se você não Segue a gente Nas redes sociais Também siga nós Por lá Compartilha esse vídeo Então é isso Continue com a gente Em breve a gente Volta com mais compras Oi gente Oi Voltei A minha capa nova de chuva O William falou Que não ia servir em mim Só tá um pouquinho justa Só Mas vou O que é certinho O que é isso O que é chope O que é isso Obrigado.